Enfio está em todos os cantos da casa de Ivan, na parede, no troféu, nos livros. O filho único do escritor, jornalista e desenhista ainda busca um local para abrigar melhor o acervo produzido pelo pai. Para que a obra possa ficar acessível às pessoas, são mais de 15 mil originais que eu tenho e que eram do acervo pessoal dele. Não quero que esse acervo passe a ser um acervo pessoal meu para eu guardar, para só eu ter acesso. Nascido Henrique de Souza Filho, Enfio largou a faculdade de sociologia no início. Trabalhou em agência de publicidade e virou jornalista. E foi na ponta de uma caneta que Enfio cresceu. Seus personagens brasileiríssimos e suas críticas ficaram populares em todo o país. A sociedade do excesso é ruim e é infeliz, porque você não tem nada ainda para conquistar. O que é bom é sonhar. Enfio foi muito original, porque o desenho dele era muito original. Ele tinha um desenho caligráfico. Era quase uma coisa para você ler. Ele criou, em especial, a grauna, o fradinho baixinho e o fradinho comprido. Ziraldo foi companheiro de Enfio no Pasquim, um dos pontos de resistência cultural no período da ditadura militar. Na reunião de pauta, o Enfio ficava em pé. A gente tendo ideia e ele olhando, dando ideia para a capa e tal, ele ficava, é pouco, é pouco. Na verdade, no final, a capa que saía era a capa que o Enfio aprovava. Apaixonado por futebol, Enfio criou os mascotes dos clubes do Rio e deu o nome de urubu ao torcedor símbolo do Flamengo, o time de coração. Além de jornais, livros e revistas, trabalhou na TV e fez cinema, escrevendo, atuando e dirigindo o filme Tanga. Deu no New York Times. Assim como os irmãos, o músico Chico Mário e o sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, Enfio era hemofílico. A doença hereditária, que dificulta a coagulação sanguínea, o obrigava a receber plasma constantemente. Numa época onde as informações sobre a AIDS eram poucas e o controle de sangue era falho, acabou contraindo o vírus HIV. Enfio morreu no dia 4 de janeiro de 1988. Ele tinha aquela coisa da pressa e da urgência de fazer as coisas, de viver, né? Que a gente não pode parar jamais, não pode descansar jamais, toda hora tem que fazer mais alguma coisa. E foi exatamente esta vontade de viver tudo intensamente que fez Enfio ser personagem de dois momentos importantes da democratização do país. A luta pela anistia e a campanha pelas eleições diretas para presidente. Ele foi a primeira pessoa a botar a cara, né? A aparecer falando que tinha um parente exelado, né? Então isso era complicado porque as pessoas normalmente tentavam esconder. E o meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu...